A CIDADE NO BRASIL Ele sempre foi criativo, faz surf, faz bodyboard, faz todos esses esportes náuticos que ele faz. O Titi, ele era um dos caras que no final fazia kite e dava aulas. Eu na época já fazia windsurf. Ele me botava num kite assim, bem pequeno, acho que era uns 5 metros. E linhas bem grandes ficavam lá em cima. Ele dizia, ok, você pode ir já. Eu botava o kite pra baixo, saia que nem um foguete. E não conseguia frear. E as vezes o kite caia na água e não conseguia levantar o kite. O kite tava todo enrolado nas linhas, pronto. Tinha um macarrão aí, incrível com uma barra. Eu tentei dizer logo, é seu trabalho. Não vou fazer pra você. Meus amiguinhos já chegavam aí ajudando. Passava duas horas aí tirando uma linha, outra linha. Pô, tá muito difícil isso. Fazer windsurf. Mas tu é maluco, cara. Por que você largou o windsurf aí pro kite? Depois chegou um francês aí, ele chegou com caixa já quatro linhas. Vou lá, vou lá ver que tal. No fim do dia já conseguia ir e voltar mais ou menos. Dia seguinte. De manhã cedinho, era o primeiro aí. No fim do dia já tava subindo o vento. E aí partiu. Desde aquele dia praticamente, não voltei a fazer mais windsurf. Não tinha nada de material, tinha só meu arnés que era de windsurf. Eu, um amigo meu, a gente botou à frente da escolinha de kite surf. Botamos uma placa que estavam procurando por material de kite surf. Uma prancha que não podia doar ou vender por um bom preço. Começou a aparecer material. Pouco a pouco, mesmo com a ajuda do Mitu, a galera, o material foi chegando. Tudo chegou no seu tempo. A gente fazia aquela aula de kite lá frente das escolas. No princípio era ajudar ele, os instrutores, a dar aquela aula. E, de repente, aí comecei a ganhar uma moedinha com isso. E pronto, com isso já pagava um pouquinho dos meus estudos, pouco a pouco. Luz e água na casa, a minha comida. E treinava. Trabalhava, fazia kite durante o dia. E à noite, das seis às onze da noite, eu estudava. O Líbero também me ajudou muito. O Ayrton estava sempre lá por perto, me velejando. A minha casa era antes do Machu. Quando eu ia surfar, eu passava à frente da casa do Machu. Antigamente, não tinha muitos carros que te levavam para o esporte também. Tu pegava um alugueiro que era aqui, um carro tu paga como cinquenta escudos. Os caras deixavam aí no Espargo, que é o capital, e o Espargo andando até a Palmeira. Que muitos são como... São como quatro quilômetros andando assim a pé. Só com água na mão. Chega aí, tem loja pequena. Comprar pão seco, pão seco água. Não passa nada. O importante é estar na água surfando, sabe? Eram sempre, sempre, sempre insieme e sempre a, a, a giocare insieme. Fin da, da, da bambina. Poi gli é arrivato il kite e tutti i giorni erano a, a brincar com o kite. Quando diziam, basta brincar, brincar, brincar. Per cui, da, il gioco, alla fine é diventato un, per loro, uma professione. Kite nel 2000, era ancora, all'inizio, erano poche persone che facevano kite. O Aiton já fazia kitesurf, então o cara já soltava, já pegava onda, rapetasse, aí vinha, bum, bum. E a gente tava aí só aprendendo, tirar uma prancha do pé, entrar na água desde a praia. Acabei ficando apaixonado diretamente com esse tema. Eu já passava durante o dia na água. Ia pra escola, passava no, no kite beach quando eu ia no autobus. Ficava vendo os kites, ficava contando as manobras que eu sabia fazer, o truque pra fazer a manobra certa. Mesmo nas aulas, ficava às vezes desenhando, eu surfando, ou os patracionadores que eu queria ter. Um pouco louco, mas eram coisas que me faziam muita ilusão. As surfistas eram um pouco, quando vinha aqui, não deixava muito essas pranchas. É uma ilha pobre também, sabe? Não tem muita pessoa que apoia. Foi um momento de muita dedicação, correr atrás de oportunidade. Cabo Verde é assim, cara. Tem condições para as lindas, tem vento, tem pessoas boas. E aí 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 E aí, vai rolar um surf? Um gancho e surf? E aí Tem muitos que dizem que foi uma das primeiras a fazer surfas, mas não sei. Eu não sei o que é que eles faziam até aí do outro lado, né? Eu usava sempre era o twin tip, o bidirecional, mas na onda não era a mesma coisa, não tinha a mesma sensação de tipo fazer um bottom turn, não é? Como um surf. Então, eu usava a minha prancha de surf para fazer kite, não é? Para ir nas ondas. Não foi assim para, né? Como está na moda, mas foi para falta de escolha. Eu lembro-me, no dia, quando eu estava na ponta de sino, fiz um pequeno salto e a prancha metia para o vento e vi que, metendo a prancha para o vento, a prancha colava no pé. Bom, isso aqui pode ser assim uma coisa interessante, não é? Comecei a saltar, tentar. Depois tentei a fazer o grab, não é? Quando conseguia fazer o grab, já saltava mais alto. Todas as manobras do windsurf, eu começava a tentar fazer no kite, não é? Cada dia tentava fazer sempre uma manobra diferente. Quando eu vi também que estava funcionando, não é? Comecei a ver alguns vídeos também de skate, já para ver o que podia fazer também na prancha, não é? O strapless dá uma sensação mais perto do surf. E quando vais com o strapless é tipo fazer toe-in. Quando vais pegar onda grande, então não tens que fazer muita curva. É uma curva mais longa. Já vais surfar um pouco menos, digamos assim, não é? Dois tipos de velejo diferentes.